Pedrão, tem mais nada pra comprar não, né? Eu vou te falar uma coisa, com esse material todo que a gente comprou aqui, dá pra construir um prédio com vaga na garagem, playground, piscina... Palhaço, ô palhaço, tá faltando o principal, tá faltando o cano. Não foi o cano que a gente estourou lá no Antianito? Então, se não trocar esse cano, a gente entra pelo cano. Entendeu? Pedrão, faz trocadilho difícil não, viu? Pedrão, mano, aquele negócio que você falou do cano que a gente entra, hein? Esquece, esquece, rapaz, esquece. Faz o seguinte, vai lá na loja rapidinho, entendeu? Que aqui não pode estacionar, eu fico no carro e você vai lá e compra, entendeu? São três canos de dois metros, entendeu? Três canos de dois metros. Entendeu? Três canos de dois metros. Três canos de dois metros. Três canos de dois metros. Onde é, senhor? O que posso ajudar? Bom, muito bem, eu queria exatamente... Ah, um momento, por favor. Tá. Dois, três, dois, três, três, dois, dois, três, pois não? Não, senhor, não é aqui não. É não, é. É engano. Ela achou que aqui era dois, três, dois, três, 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 dois. E não é. Aqui é dois, três, dois, três, três, dois, dois, três. O senhor queria o que é menos? Dois, três, três, dois, dois, um. Só um minutinho, que eu já volto, tá? Só um minuto. Ué, cadê os canos, Jorginho? Por que você não trouxe? Eram três canos de dois metros ou dois canos de três metros? São três canos de dois metros, cara. Tá maluco? Três canos de dois metros. 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 É rosqueado ou é sem rosca, senhor? Três canos de dois metros. Oi? Rosqueado ou sem rosca? Roscano. Três canos de dois metros. É. 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 O senhor prefere? Só um minutinho, que eu... Japão. Tá? Os canos são rosqueados ou sem rosca, hein? Pensa. É claro que são rosqueados, né? Três canos de dois metros rosqueados. Tudo bem? Tudo bem. Três canos de dois metros rosqueados. Ros-queado. Ah. Três canos de dois metros rosqueados. Mas é de meia polegada ou é de três quatro, senhor? Os canos. Três canos de dois metros rosqueados. Três canos de dois metros rosqueados. Mas tem que saber se é de meia polegada ou de três quatro. Tem que saber se é de meia polegada ou de três quatro. É. Meu pai. Só um minutinho, que eu já volto, tá? Pois não? Meia polegada ou dois quartos. Meia polegada, cara. Para de rolar e traz logo esses canos, cara. Três canos de dois metros rosqueados meia polegada. Três canos. Três canos de dois metros rosqueados meia polegada. Tá? Três canos de dois metros rosqueados meia polegada. Tá bom, senhor. Agora sim. Três canos de dois metros rosqueados meia polegada. Pronto. Pronto. Mas é de ferro ou PVC, professor. Três canos de dois metros rosqueados meia polegada, amigo. Pelo amor de Deus. Vai ferro ou PVC. Ferro. Peraí, só um instantinho. Esse cano pode ser de algum outro material ali de ferro e PVC? É, na verdade também pode ser de chumbo ou de cobre. Tá, sou malandro. Quer me pegar, mano? Quer me pegar? Que cachorro vai fazer gracinha comigo aqui? Não, não é isso não, senhor. Então pode ser de chumbo ou de cobre também? Também. Três canos, dois metros, meia polegada rosqueados de chumbo ou de cobre. O que foi agora? Os canos. Eles são de ferro, PVC, chumbo ou cobre. De ferro, cara? Porque eu... É o maior lábio do mundo que eu sou na pele alta. Três canos de dois metros, rosqueado, meia polegada de ferro. Três canos de dois metros, rosqueado, meia polegada de ferro. De ferro. De ferro. Entendeu bem? Três canos de dois metros, rosqueado, meia polegada e de ferro. Eu quero agora. É, mas é galvanizado, senhor? É o quê? Galvanizado. Você quer me enlouquecer? Você quer me enlouquecer, tá? Eu vou... Não, peraí. Telefone aqui, só um instantinho. Por favor. É o Pedrão. É o Pedrão. Conhece o Pedrão? Não lhe interessa. Oi, Pedrão. Não, ainda não saí daqui. Não, ainda tô... Ainda tô... É isso, pô... Ah, Pedrão, só um minutinho. Esses três canos de dois metros, rosqueado, meia polegada de ferro. É galvanizado? Galvanizado. Então tá bom. Tá bem. Tá vendo? É galvanizado. Eu podia ter perguntado pra ele pelo... Eu podia ter perguntado pra ele pelo celular. Bom, mas enfim, isso não vem ao caso agora. Então são três canos de dois metros, rosqueado, meia polegada de ferro. Galvanizado. Gal-van-iz-a-do. Tá? Calma, calma, senhor. Eu tô calmo. Eu tô super calmo. Eu vou pegar pro senhor. Agora! Tá pra gente aqui. Tá, tô brincando. Tô brincando. Perceba. Aqui, ó. Comprei a porcaria dos três canos de dois metros, rosqueado, meia polegada de ferro galvanizado. Tá aqui, ó. Comprei, mas olha aqui uma coisa, viu? O dinheiro não deu pra pagar tudo, não. Então faz o seguinte, me dá o cartão que eu vou lá pagar. Tá bom. Dô. Ah, faz só um instante, só um favorzinho. Volta lá e pergunta a ele se o cartão é de crédito ou de débito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.